Os testes em animais de uma nova vacina contra a Covid-19 estão sendo considerados satisfatórios de acordo com um grupo de cientistas da Tailândia. Os estudos conduzidos pela equipe liderada pelo professor, Kiet Kuruntan, testou amostras de três tipos diferentes de vacinas em ratos que, segundo relatos, criaram anticorpos promissores. Esse estudo em laboratório envolve pesquisadores de várias universidades e hospitais do país. O professor acredita que o fato de ter três variedades de vacina aumenta as chances de sucesso. Outra vacina que também avança em testes na China também apresentou resultados positivos em camundongos, ratos e macacos, de acordo com um estudo publicado essa semana pela revista Science. Até o momento, a Tailândia tem 3 mil casos de contágio e 55 mortes pelo novo coronavírus. E, aos poucos, as autoridades estão relaxando as restrições de circulação. O mercado Chato Shaq, em Bangkok, considerado um dos maiores de toda a Ásia, foi desinfectado nesta semana, véspera da sua reabertura, depois de quase dois meses fechado.